Oi gente, caraca, muita neve por aqui, não para de nevar, essa noite teve nevasca, caraca, muita neve, o sol durou pouco ontem Está muito frio, muito frio e muito liso, olha como fica aqui quando ele junta as neves, quando passa o caminhãozinho para juntar Agora deu um tempinho, mas daqui a pouco começa tudo de novo, mas olha como fica bonito Nossa, o pássaro, olha lá, caraca, não vai congelar ele Gente, muito frio, eita saudade do calor do Brasil Olha, minha mão está congelando Minha casa é muito fria Minha casa é muito fria Minha casa é muito fria, não vai congelar ele